olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí os palpites de reforço para a ptv também para ptn coruja no dia de hoje dia 15 hoje o dia do jacaré dia do galo e também o dia da borboleta é pelo menos a borboleta com a 215 nós acertamos né mas hoje a macaca tá solta aqui vem macaco no rio de janeiro macaco de olho no macaco e na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo gabriel aí da banca estrela da sorte abraço para larissa também por luan e toda turma e da estrela da sorte vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje aqui ó dois macacos tanto de fora quanto no rio então a 605 da águia 405 da águia de novo a danada 535 eu não ganhei nenhuma venda danada 206 da águia 44 do cavalo 917 do cachorro 088 de tigrão aqui 677 então 766 523 da cabra 247 do elefante 348 do elefante 876 do pavão essa aqui eu até convidei ela 876 deu 476 643 do cavalo essa aqui nós acertamos ela 251 do galo 706 da águia 435 da cobra 120 do cachorrão 467 do macaco 548 do elefante 711 do burro e 151 do galo então ó de acordo com os resultados onde 59 do jacaré 18 do cachorrão 24 aliás 96 do viado 55 do gato essa 355 também eu tô de olho nela até domingo e 50 do galo então jacaré cachorro viado gato e galo tá aí alguns duques de dezena e também gostei de grupo e nas milhares 8659 0118 mas também pode jogar as moedinhas 0117 que ontem foi duas viradas dela 0696 aí do viado 0355 do gato e 0150 do galo beleza forte abraço a todos aí e boa sorte